Oi gente, hoje é quarta-feira, deixa o like nesse vlog aí E esse vlog, eu vou falar aqui no começo do vídeo Meninas, lembrando que esse vlog é em collab com o canal da Mariane Então o link do canal dela tá disponível pra vocês Depois que vocês assistirem esse vlog, tá muito legal gente, meu vlog de hoje E lá no canal dela tá tendo sorteios em kit de personalizados Gente, coisa mais linda É esse que vocês estão vendo aqui na tela, que estão passando aqui na tela E pra vocês concorrer esse sorteio, vocês tem que ajudar ela a bater mil inscritos Mas se inscrever no vídeo, hashtag Vim Pela Rafa O sorteio gente, frete, tudo por conta dela É só vocês participarem, não custa nada Ah, mas eu não tenho sorte Mas gente, vão lá, hashtag Vim Pela Rafa Vamos comentar bastante pra vocês poderem ganhar no sorteio E ajudar ela a bater mil inscritos Então segue o vídeo aí, deixa o like no meu vlog E vão lá no canal dela depois que assistiu meu vlog, tá bom? Gente, eu tô vendo no canal aqui, falta pouquinho pra gente completar 15 mil inscritos, tá? Se você não viu o vlog da semana, vem aqui e vê, assiste o canal Aqui não quer carregar agora Mas gente, antes de sair, eu passei, né? Eu vou, não, já passei esse protetor solar facial, ó Ele é muito bom, o da Nivea Ele tem um toque bem seco, gente Bem gostoso de usar Ele não fica aquele negócio grosso Igual esse protetor aqui, ó Ele é kid, ó Mas quando eu preciso mesmo sair do sol, eu passo Ele serve também pra gente Ele é um pouco mais forte, né? Devido a ele ser de criança Mas ele é bem consistente Quem usa sabe Ele é bem consistente Já esse aqui da Nivea, não Ele some na pele, sabe? Nem parece que você passou nada Eu passei aqui no rosto, mas ó Nem parece nada, entendeu? Então, gente O que eu vou fazer hoje? Onde eu estou indo? Nem falei, né? Eu tô indo, gente Levar currículo numa fábrica que abriu na minha cidade Fábrica de esmalte, tá? É, sim, gente Eu vou... Se me chamar, eu vou trabalhar Entendeu? Então, quem vai ficar? Eu sei que vocês vão perguntar Quem vai ficar com a Maria? Minha mãe A minha mãe, gente Quando a minha mãe Eu tava trabalhando no final do ano Na outra fábrica Minha mãe não ficava porque Ela ficava com meu sobrinho Tinha a jeito dela ficar com duas crianças, né? Ela até queria ficar com os dois, né? Com a Maria e com o João Mas lá não, mãe Duas crianças Se você cuidar, não dá, não Uma com a minha chorada E a outra também Daí a avó fica doida Daí a avó vai lá no serviço Atrai das mães Gente Vou fechar essa porta aqui Eu vou pegar meu currículo ali Ainda bem que eu tenho, gente É, com a sala É, minha Como fala É, quando você trabalhou no lugar Não é o lugar que eu trabalhei Trabalhei naquela fábrica Que eu falei pra vocês De final do ano, né? Que eu coloquei no currículo Eu trabalhei lá cinco anos, né? O total foi cinco anos Então É isso Coloquei lá Meu currículo está onde? Fofinho Está no carro? Então já está no carro ali, gente Pronto para me entregar Vamos ver Se der certo, deu Se não der Se não der, não deu Entendeu? Vamos só entregar Eu vou mostrando para vocês, tá? Eu nem sei, gente Estou morrendo de vergonha Eu não sei Mas vocês acham que eu gravo vlog Não tem vergonha Eu não sou tímida Vocês que peço Sou mais tímida do que vocês imaginam, gente É, não quer dizer que eu gravo vlog Que eu não sou tímida Entendeu? Estou colocando a rasteirinha, ó Estou indo um pouco arrumada Um pouco, né? Só me arrumei um pouquinho E mesmo, que é só nos contatos Comigo Vou pegar um chiclete De morango E pegar alguma coisa Mesmo só lembrando que é Estamos aqui no posto Com o povo colocando gasosa Com o amigo colocando Ó Estou aqui com o meu currículo Na mão Não é Aqui tem que trabalhar no lugar lá Falei de vocês E de babá Que eu trabalhei E doméstica, né? Eu limpei casa também Isso aí Gente Será que aqui Você não inspe não 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 Sei A gente chegou A gente não sabe muito bem A gente quer A gente vai procurar Ó Estamos aqui na estrada Ó Pra trás Vou voltar lá pra trás Vamos ver Oi Oi Esperando o carro passar Pra poder nós passar Porque é perigoso Porque é perigoso Não Tem que ser muito atencioso Gente Que assim não Vamos ver Acho que é ali mesmo É aqui ou aqui Acho que é desse lado É ali ó Ali embaixo É aqui Já passou na barriga Pegar pra trás Esse currículo É lá por cima É lá por cima Entrada Viu? Tão de carro Não Aqui é outra coisa Aqui não é fábrica Ali não é a mesma fábrica não É a mesma coisa Tudo a mesma coisa Vamos ver Vamos ver Gente achei ó Ixi me deixei de pó ali Nossa Meu zelifonde Tem que entrar com a máscara Será que é esse portão ou aquele? É ali que o papai tá dentro Então gente Vou lá entregar Não vou deixar o meu Você vai ficar aqui? Vou Fica aqui ó Maria Você vai com a mamãe Vai comigo? Então deixa a boneca aí Com a boneca do seu lado A gente tá comendo Parou de ligar a ferro Cuidado Espera a mamãe Deixa a mamãe Centar É Cechar a porta Gente Acabei de entregar Meu currículo Agora não sei Tem um cheiro forte de esmalte Mas eu sabe de tudo Então tô indo embora agora Entreguei meu currículo Lá nessa fábrica Que abriu agora Na minha cidade Tô indo Ó 550 aqui no carro Ui Comendo Gente Já cheguei em casa Tá muito calor Na rua Eu tinha ido no mercado Comprar um café Eu não Ele comprou um café Pra ele E compramos Uma Barbie Pra Maria Faz dia a dia Que ela tava pedindo E a Maria Acho que nunca comprou Uma Barbie nova Pra ela Que eu não lembro não Ah comprei Uma sereia Uma Barbie sereia Lembrei A segunda Barbie dela Então os outros Que ela tem É tudo ganhado Então merece Uma Barbie nova E eu já tenho arroz pronto Da janta de ontem Onde gente Fiz uma janta top Eu fiz carne de panela Com batata Bastante temperinho Um arrozinho Que mais? E fiz um molhinho Gente Delicioso De alho Cebolinha Óleo E leite Muito gostoso Mesmo Vocês não tem noção Gente Sobre o currículo Eu sei que vocês vão perguntar Lá na fábrica É só de pôr rótulo E a tampa Eu acho De esmalte Cheguei lá Gente Cheiro bem forte De esmalte Né Mas esse cheiro Que a gente tá formado Já sabe De mexer com esmalte Essa carne Gente É uma coisa É fígado Hoje ó Tá bem congelada Ainda Mas Na hora de eu fazer Eu acho que descongela Mas não tem problema Ser assim Né Porque não tem osso Carne com osso Já é mais difícil De cortar Né Quando tá congelado Já fica do não Não Tem que tirar ele daqui Tem que pôr dentro do potinho Gente Eu vou trocar o lixinho Do meu banheiro Ó Que ainda só Eu fui lá em cima Agora 10h40 da manhã Falei o dia que hoje Falei né Quarta-feira E não fiz nada Né Só arrumei a cama E ó Saí Mas então Vou trocar Esse lixinho Do banheiro Gente Esse banheiro aqui Não tá tão cheio Mas eu vou trocar Gente Ele é Mais pequenininho Daquele outro ali Da outra casa Ele E o outro banheiro Que eu tenho aqui É o mais pequenininho Não Os dois tão pequenos O outra casa Linha É bem maior Trocando aqui ó Colocando novo lixo Eu tava colocando muito sacola Gente Mas Eu tô Em falta de sacola Sabe De sacola Então Eu não Eu não coloco mais Vou melhor jogar o lixinho Vamo Lixinho Não tá tão cheio não Gente Acho que eu fiz um Tá tão cheio não Ai gente Tô tão poeira Que eu moro Sabe Tô vontade de jogar água Em tudo Mas não adianta nada Jogar água É uma coisa Se você tá jogando água fora Pode deixar aí filha Não Maria Tô pegando Colocando Jogou lá fora O cachorro vai se patifar agora Gente Jogar água Nesse tempo assim Que tá Muito poeira É a mesma coisa De nada Entendeu Opa Não é coisa de nada Estão colocando roupa aqui Pra lavar Pra lavar não Roupa dentro da maca Oi mãe Vamos lá E Fazer o que? Uhum Gente Minha esposa Ela trouxe até a serra Pra cortar Aqui ó Mas só que Eu tô esperando Ela cortar né Eu não sei Vamos ver Quando ele vai cortar Eu queria Essa parte De pôr produto de limpeza Sabe Mas Eu não sei gente Tô tudo sujo já Tô brincadinha Daqui a poeira Gente Eu tava querendo usar esse bacon Mas não sei ó Tô com a cara Quase pouquinho Deus o livre Eu vou temperar feijão Esse aqui não vou usar não Quando eu ando caindo Sabe Dentro da geladeira E eu não sei né Às vezes com meio aberto Assim ficou com a geladeira Então gente Eu vou ver Se esse aqui que estiver cheirando mal Eu não vou usar não Vou cheirar ele Vai pelo cheiro hein Olha A validade Tá bem apagada ó Mas eu acho Que é 2018 ó Que tem um pretinho Aqui ó Tá vendo Como é ruim Deixar assim né Validade desse jeito Ó gente Como dia tá Tá assistindo o story Não dá nem pra ver O que é Mas eu vou abrir Se tiver com mau cheiro Eu não vou usar Mas eu não sei gente Mas eu acho que tá vencido sim 2018 sabe Eu acho que tá vencido sim Será gente Que dúvida Cruela Meu almoço está ó Indo aqui o feijãozinho Acabei de temperar Com óleo e alho Tá gente E o arroz Tem um pouquinho de carne Conzida de onça E passei uma aguinha Na frigideira E vou fritar bife Não Fígado Que bife E vou usar esse tempero aqui Vou lavar Caiu coisa pra cima E vou temperar com alho também E já volto Mostrar comida E ensinar esse vlog Pra vocês lá Assistir o vlog Da Mariana Tá gente O link tá aqui embaixo E lembrando Tá tendo sorteio No canal dela De personalizado Tá muito lindo Gente Vamos almoçar Fígado Esse feijão Não fiz salada Que Ai quero comer logo E Limão Não fala Limonada Tô conversando aqui Com a leitora Aqui ó Fica aberta Nossa conversa Meninas Já almocei Mas vou encerrar o vlog Por aqui Então agora Eu convido todos vocês Do canal da Mariana Assistir O como foi o dia dela Tá bom Desculpa Se eu tiver com a boca suja E como vocês podem ver Tem louça ali na Mesa Pra não lavar Tem a pia Pra arrumar Tem o fogão Pra arrumar Mas isso gente Vou aqui Encerrar o vlog Me segue lá no Instagram Se você quer parceria Alguma collab Lá comigo Fala lá comigo No Instagram Me chama Fica link aqui disponível Tá Beijo pra vocês Até mais Tchau